Oi, oi, anjos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do formato que vocês estão acostumados aqui no YouTube. Vou falar pra vocês como que foi a minha jornada até a faculdade, desde lá do comecinho do primeiro ano do ensino médio até o momento que eu soube que eu fui aprovada e a matrícula na faculdade. É algo que vocês me perguntam muito no Instagram, então eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo completíssimo. E, além disso, lá pro final do vídeo, não vou falar o momento que senão vocês vão pular, vai ter cinco dicas pra vestibulandos que se eu soubesse no começo de quando eu era vestibulanda, faria toda a diferença na minha trajetória. Então, ó, fiquem até o final do vídeo. E bom, gente, pra quem não sabe, eu vou entrar no primeiro semestre de psicologia agora em 2021. A minha trajetória até psicologia foi um pouco conturbada, eu posso contar isso pra vocês em outro vídeo. Eu tinha outras ideias de faculdade na minha cabeça, mas psicologia me conquistou. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu falo pra vocês por que eu escolhi esse curso. Mas vamos ao que interessa. Começando lá do começo, obviamente, quando eu entrei no ensino médio, com a cabeça de uma pessoa do fundamental ainda, eu não tinha noção de vestibular, eu não tinha noção de Enem. Eu tinha até um pouquinho, mas eu não sabia como funcionava, eu não sabia como se entrava numa faculdade, se você poderia ganhar bolsa ou não, e eu fui aprendendo isso com o tempo. Porém, no primeiro ano do ensino médio, eu posso dizer pra vocês que eu era uma pessoa que eu não estudava. Oh, meu Deus, Nina, como assim você não estudava? Gente, eu basicamente decorava as coisas pra prova um dia antes. E eu fazia isso e dava certo, então eu pensava, cara, por que eu vou mudar esse meu método de estudos se está dando certo? Eu era assim mesmo, tá bom? Eu era uma aluna bem mediana, eu tirava 6, 7, 7,5. Era bem raro eu tirar um 8, um 9, um 10. Porque eu estava acomodada e como decorar as coisas dava certo pra mim, eu não via por que eu estudar mais, por que gastar meu tempo com o estudo. E eu me ferrei muito por conta disso, muito, muito, muito no terceirão. Basicamente, meu primeiro ano foi só isso. Eu passei de ano ali na reta. Eu não peguei recuperação, eu nunca peguei, porque eu sempre tive muita sorte de ir nos simulados, em provas que substituiam a nota. Eu sempre tirava uma nota boa e aí eu passava na cagada mesmo. Eu não estudava tipo de, ah, vou sentar hoje e vou estudar a matéria que eu tive hoje na escola. Não, não fazia isso. Eu passei de ano assim, né? Aí no segundo ano, eu estava com a cabeça que eu estava no primeiro ano. Eu não tinha a maturidade pra estudar pra uma prova de vestibular, eu não sabia como funcionava. E por conta disso, eu só estava estudando pra prova, pras provas da escola mesmo. Eu basicamente estudava pra passar de ano pra não pegar recuperação. Esse era o meu objetivo, né? O meu objetivo não era passar numa faculdade, passar numa federal, não. O meu objetivo era passar de ano na escola. Por que que isso me prejudicou bastante? Porque aí eu cheguei no penúltimo ano, né, antes do vestibular, e eu não me inscrevi pra ser treineira em nenhum vestibular. E aí isso me prejudicou no terceiro ano também, porque eu não tinha nenhuma experiência de prova quando eu fui fazer o Enem no outro ano. Eu não tinha essa cabeça, gente. Então, já falo isso pra vocês, sabe? Procurem ser treineiros dos vestibulares que vocês vão fazer, porque isso muda muito. E como eu não tinha essa cabeça, eu não fiz. Até o meio do segundo ano, né, quando o período das inscrições pro vestibular passou, eu comecei a abrir minha cabeça. Eu comecei a pensar, putz, ano que vem eu vou ter que passar na faculdade pra valer. E que o meu mundo começou a girar. Aí que eu comecei a pensar, tipo, que merda, agora eu vou ter que estudar mesmo. Só que, assim, eu não tinha uma rotina de estudos. Eu não era uma pessoa que tinha o estudo como algo prazeroso, algo que ia me fazer bem. Eu via isso como uma perda de tempo mesmo. Porque, cara, decorar fazia sentido pra mim. Eu achava que eu ia decorar e eu sabia isso pra minha vida toda. Só que, gente, decorar é diferente de aprender a matéria. E eu aprendi isso na marra. O segundo ano foi assim até o meio. No meio do segundo ano, quando eu me toquei que eu precisava mesmo estudar, eu comecei a procurar outros métodos de estudo. E comecei a fazer mais exercícios porque eu descobri... Oh, meu Deus! Descobri que fazer exercício mudava a tua aprendizagem. E comecei a fazer mais exercícios das matérias que eu estudava no dia. Comecei a estudar mesmo. Ler o conteúdo, pegar o livro, grifar, fazer resumo, fazer anotações. E eu fazia isso, mas, tipo, no primeiro ano. Mas era, tipo, bem... Ai, sei lá, sabe? Fazendo por fazer. Fazia e nem lia depois. Esse era o problema. E no final do segundo ano, eu comecei a fazer e ler depois de revisar a matéria. Beleza! Terminamos o segundo ano. Passei direto também. Com um pezinho na recuperação, porque eu fiquei com 7 cravado, gente. Você sabe o que é 7.0? A minha nota pra passar é 7, né? Mas tudo bem. Vamos pro terceiro ano. Eu comecei o terceiro ano já com outra cabeça. Eu sabia que, nesse ano de 2020, eu precisava ser diferente do que eu fui nos outros anos do ensino médio. Porém, o ano de 2020 chegou e deu um tapaço na minha fuça. E falou assim, querida, você vai ter que se esforçar mais ainda do que você achou que ia se esforçar. Ah, então tá bom. Mas, no começo do ano, lá em janeiro, pra quem não sabe, eu criei o meu Estudigrã. Eu criei, basicamente, pra postar os resumos que eu tava fazendo no final do segundo ano, que eu achei que ia ajudar a galera da minha escola. Enfim, eu comecei a conhecer muita gente desse nicho de estudos, comecei a absorver informações sobre estudo. Então, eu tava rodeada de estudo. Falei muito estudo agora. Isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a estudar outros métodos e a me adaptar bastante com o meu modelo de aprendizagem. O que eu fazia pra saber a matéria, pra entender melhor a matéria. Mas aí, eu criei meu Estudigrã, comecei as aulas em fevereiro, tava super animada por terceirão, meu dia D, festa, amigos. Sabe? Tipo, aquela vibe de terceirão mesmo. Todo mundo que entra no ensino médio só espera pelo terceirão, porque é melhor ano. Melhor ano. E aí, em março, pá, passo na cara. Pandemia. Falei, ah, pronto. Bora dar noço pra mim. Aí, como vocês sabem, né, o decorrer dessa história, a gente teve que aprender a estudar sozinho no último ano do ensino médio. Fui a premiada do terceirão 2020 na pandemia. E, no começo, eu estava animadíssima pra ter AD também. A gente achava que ia ser duas semanas de quarentena, né? Coitada. Eu achava que ia dar tudo certo, que era super simples. Olhava no computador, ia anotar e, enfim, acabou, aprendi. Meu Deus, né? Foi um horror o AD no terceirão. Eu me adaptei no final, mas, no começo, eu lembro que nas primeiras duas semanas, eu tava acordando certinho. A aula começava às 7h15 da manhã e até 1h da tarde. Aí, eu acordava às 6h30, tomava café, tomava banho, colocava o meu uniforme e assistia a aula no computador, né? Tava tudo bem. Aí, da terceira pra quarta semana, eu comecei a enlouquecer. Eu não acordava mais, eu assistia a aula na cama. Aposto que muitos de vocês fizeram isso, porque, né, é muito difícil acordar e assistir a aula sentada. Porque, tipo assim, convenhamos. A minha mesa de estudo fica do lado da minha cama. Então, imagina, você acorda e você vê a sua cama ali te chamando. É muito difícil você recusar. A gente teve que criar uma responsabilidade que a gente não precisava ter nesse momento, né? A gente tinha que ter uma autocrítica muito grande pra dar certo. Não tinha ninguém, assim, do teu lado. Ah, vai estudar. A minha mãe não fazia isso. Não tinha um professor, sabe, te falando isso. Enfim, aí começou a desandar tudo. Eu comecei a não fazer exercício mais. Eu tava numa rotina, no começo, muito intensa. Eu estudava até as oito da noite, assim. E estudar, eu fazia resumo sobre a matéria que eu via no dia, revisava ela fazendo exercícios. Fazia, sei lá, uns cinquenta exercícios por dia. E isso era muito desgastante. Eu lembro que no começo também eu tinha simbolado praticamente toda semana, tipo, sábado e domingo. Teve um final de semana que eu tinha sábado e domingo. Eu tava morta e descansada. E isso me prejudicou bastante. Porque como eu tava em casa, eu achava que a minha única responsabilidade era estudar. Eu esquecia de cuidar de mim. Eu esquecia da minha saúde mental. Eu tinha o Instagram pra cuidar também. Isso era um hobby na época, né? Depois virou um trabalho. Eu lembro que mais pra maio, junho, eu comecei a pensar que eu tinha que mudar a minha rotina. Que eu tinha que me priorizar. Porque nessa época o Enem já tinha cidadeado. Então eu tava pensando que eu não ia chegar em janeiro e fazer o Enem. Porque eu ia tá morta já, de cansada. É o princípio, o meu objetivo, né? Eu tinha decidido que ia fazer psicologia em janeiro. Até esse momento, o meu objetivo era fazer o Enem e tentar a bolsa pelo ProUni numa faculdade particular. Eu não queria faculdade pública, né? Federal. Porque eu ia ter que me mudar de cidade. A faculdade geralmente é integral, é federal. E eu não ia conseguir me manter em outra cidade sem trabalhar. Daí eu deixei de que eu queria fazer faculdade particular. Só que aí o Enem foi adiado. E eu percebi que eu não ia conseguir cursar o primeiro semestre em 2021. Talvez só ia conseguir estudar numa faculdade em 2022. Aí eu pensei, putz, será que vale a pena mesmo esperar o Enem pra tentar uma bolsa? Ou eu tento numa faculdade privada por vestibular agendado? E foi isso que eu fiz. Comecei a pesquisar as faculdades privadas na minha cidade. Que davam bolsa pelo vestibular agendado. Eu acho que eu fiz uns seis vestibulares de julho até novembro. Fiz uns seis vestibulares agendados. A maioria dos vestibulares era uma redação com algumas questões. E não tinha segunda fase nem nada. Eu vi uma das faculdades que eu fui muito bem. Que é a que eu tô matriculada. Eu não vou falar minha nota aqui porque não acho que convém aqui falar. Eu acho que já era muita comparação, então não vou falar. Mas saibam que eu consegui uma porcentagem de bolsa. E aí eu descobri que eu ia conseguir me matricular. Eu me matriculei porque eu queria muito começar o primeiro semestre de 2021, né? Porque se não eu ia ficar muito tempo parada, eu não ia aguentar ficar estudando. E aí eu me matriculei e fiquei muito feliz, gente. Isso foi em novembro, eu acho. E a minha alegria era tanta, tanta, tanta porque eu sabia que tinha acabado, né? Porque eu ia fazer o Enem em janeiro. E eu me matriculari numa faculdade que eu já conhecia. É uma faculdade que tem convênio com a minha escola. Ex-escola, né? E eu já conhecia como que era o campus e algumas pessoas que estudavam lá. Então eu me senti super à vontade pra conversar com a coordenação. E eles super me aceitaram. Queriam que eu estudasse lá. Então foi muito simples pra eu escolher. A partir disso, todo o meu pensamento sobre faculdade mudou. Porque eu meio que soube, né? Que eu não precisava ter me estressado tanto. Se eu tivesse um objetivo no começo do terceirão. Se eu soubesse que se eu fizesse um vestibular agendado, eu ia conseguir passar na faculdade com uma bolsa. Assim, no final do ano, eu ia estar muito mais calma. Mas eu não tinha esse objetivo. Por quê? Porque eu não tinha pesquisado sobre. Me prejudicou muito, porque até começo de novembro eu chorava. Tinha crise de ansiedade. Eu ficava triste o tempo todo, porque achava que eu não ia dar conta. E olha o que aconteceu. Mas então, gente. Basicamente foi isso. Quando eu me matrei na faculdade, ainda restavam dois meses pra fazer o Enem. Nesses dois meses eu continuei estudando. Porque ainda assim eu vou tentar o PraUni. A nota do Enem por enquanto ainda não saiu. Mas eu vou tentar o PraUni pra tentar conseguir 100% de bolsa. Matriculei. Matriculei não, né? Já me inscrevi pro Uniedu. Que é um programa de bolsas aqui de Santa Catarina. Que só quem mora em Santa Catarina consegue. Que é basicamente bolsas de pesquisa. Não sei explicar muito bem pra vocês. Mas tem um post no meu Instagram explicando. Que você só pode se inscrever se você tiver matriculado na faculdade. Então como eu tô matriculada, foi uma vantagem pra mim. Eu consegui me inscrever. E vou ver aí se eu vou ganhar 50 ou 100% de bolsa. E basicamente foi essa a minha trajetória. Eu sei que tem muita gente. Muita gente. Eu recebo mensagens desse tipo diariamente. Perguntando por que eu não tento uma federal se eu sou tão inteligente. Mas as pessoas não sabem a minha história. E também tem muito preconceito com faculdades particulares. Eu acho que isso é algo muito infantil. E que faculdades particulares são incríveis. São muito boas mesmo. E recomendo vocês precisarem um pouquinho antes de falar. Tá bom? Mas agora vamos para cinco dicas. Opa, cinco. Cinco dicas. Cinco dicas que eu prometi pra vocês. Que eu ia dar agora no final do vídeo. Que são cinco dicas que se eu tivesse escutado no começo do meu terceiro ano. Ou no ensino médio, eu ia estar muito melhor do que eu estava ano passado. Mas vamos lá. Primeira dica. Os exercícios das matérias têm que ser o seu aliado. Você não pode deixar de fazer exercício das matérias que você estuda. Você tem que saber como que faz a prova antes de saber o que cai na prova. Como assim, Nina? Imagina que você vai fazer o Enem e você não tem ideia de como as questões do Enem funcionam. Tudo que você estudou, todas as matérias que você estudou, vão ser pouco relevantes pra essa prova. Porque você não sabe como que ela funciona. Então, se você não fizer exercícios do vestibular que você quer fazer. Seja ele federal, particular ou o Enem. Você não vai se dar muito bem como você gostaria. Porque você tem que saber fazer a prova. Você tem que saber como funciona. Que o Enem tem 45 questões de cada área do conhecimento. Que a redação é isso, isso e isso. Que as questões do Enem geralmente vão pra esse lado. Isso é muito importante. E a segunda dica, já indo um pouquinho com a primeira. É faça simulados da prova que você quer fazer. Você tem que fazer simulados pra você saber como faz a prova. Basicamente isso. Eu vou dar essa posição aqui pra vocês. Imagina que você é um jogador do futebol. E você lê todo um livro de mil páginas sobre o literal do futebol. As regras e afins. Mas você não sabe jogar bola. Você não treina pra jogar bola. Você vai conseguir ganhar um jogo assim? Não vai conseguir. Você tem que saber como o jogo funciona na prática. Simular a prova, esse é o objetivo. E eu fiz muito isso no meu torcerão. Muito, muito, muito. Dentro de casa, né? No computador mesmo. Mas fiz bastante. Terceira dica. Faça as provas antigas do seu vestibular. Seja ele federal, Enem, particular. Mas faça as provas dos anos anteriores. Porque você vai ter uma noção do que é cobrado. De quais matérias caem mais. Para você ter uma noção no Enem, geralmente não caem algumas matérias de biologia. Tipo, a biologia é gigantesca. E tem matérias que tem índice para cair maior. E elas caem mais mesmo. Isso é comprovado. Tenha isso na sua mente. Veja quais assuntos caem mais na prova. A partir das provas antigas que você faz. A quarta dica é mantém uma rotina de estudos saudável. Eu vejo muita gente que está entrando no terceiro ano agora. Postando que está estudando meia noite e uma da manhã. Óbvio que você pode estudar, né? Esse horário. Só que você tem que ter pelo menos oito horas de sono. Sete horas de sono. Porque convenhamos, galera. Não tem como você absorver alguma coisa no seu estudo. Se você está com a cabeça cansada. Se você está com a mente cansada. Então é muito importante manter uma rotina de sono regulada. Ter uma alimentação regulada. Alimentos saudáveis, né? Isso é muito importante. Quando eu falo para vocês isso. É porque eu passei por isso mesmo. Eu achava que estudando meia noite e uma da manhã. Ou estudando até tarde. Eu ia conseguir saber as coisas. Mas na real eu não absorvia nada do conteúdo. Eu no outro dia já esquecia. Então digo isso para vocês mesmo. Mantenham uma rotina de estudos. A quinta dica. A última, mas não menos importante. Eu acho até que a mais importante. É você, meu querido vestibulando. Priorizar sua saúde mental. Priorizar o teu descanso. Priorizar o teu lazer. Não é porque você é vestibulando. Que você tem que estudar, né? Que é a sua obrigação. Que você não pode sair com seus amigos. Que você não pode ir num shopping. Comer um sorvete. Sabe? Sair, dançar. Sei lá. Você pode sim. Não fuja do teu lazer. Só porque você é um vestibulando. Isso aí vai te fazer muito mal. Não venha com essa de que. Você precisa estudar enquanto eles dormem. Isso não existe, cara. Se você for uma pessoa que pratica exercício. Come saudável. Dorme bem. Você com certeza vai se destacar melhor do que você ficar estudando enquanto eles dormem. Beleza? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que tenha ajudado um pouquinho vocês. E se você gostou dessas dicas, já deixa aí o seu like. Comenta o que você achou do vídeo. Compartilha com seus amigos vestibulandos. E me segue no Instagram também. Que por lá eu tô postando várias dicas também. Sobre estudos. Sobre rotina. Sobre produtividade. E eu sei que isso ajuda bastante gente. Então já me segue lá. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, também me conta nos comentários. Que eu vou gostar de saber. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.